É um imenso prazer que estamos aqui com a MDI. A nova tecnologia que estão trazendo para a América Latina vai abrir horizontes para o sequenciamento do genoma, do exoma no Brasil e assim possibilitando o acesso dos testes genéticos na população brasileira. É excepcional esse evento e a abertura desse Centro de Atendimento ao Cliente da NGI porque a gente já sabe que a tecnologia é sólida, tem qualidade e nós que lidamos laboratório do centro clínico, o que a gente precisa é uma assistência local, se a gente tem alguém que nos auxilie, instalação, manutenção, suporte, time de bioinformática, para nós clientes isso é extremamente importante saber que a gente pode contar com o time local. Então a gente está bem satisfeito que isso ocorreu e o lugar é lindo, a equipe toda está de parabéns pela estrutura física. Eu queria agradecer o convite da MDI para a inauguração desse Centro de Excelência. É muito bem-vindo, eu recebo essa notícia da expansão dos negócios da MDI no Brasil com muito entusiasmo e felicidade. Agradeço em nome dos meus pacientes que terão mais acesso a dados genômicos. Hoje em dia todo mundo sabe, ter acesso a dados genômicos é estratégico para companhias, estratégicos para países, então vejo com muito bons olhos a expansão dos negócios da MDI no Brasil. Música Com os nossos centros em China, nós entendemos que os países desenvolvidos também mais do nosso concorrente, e também sabemos que as pessoas que estão no Brasil e na América Latina também precisam ser dedicado a desenvolver tecnologias para investigar ou for clinical use. Another reason for us to open this facility is to show our long-term commitment to not only Brazil, but also the Latin America region.